A Ju fez pra ele Youtube Kids Gal Aqui gente Aqui Olha lá, quer ver? Olha o nome dele Arthur Fernandes aqui Olha lá Gal Se você quiser também pode mudar essa 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 ovelhinha aqui Entendeu? Não, pode deixar Muda no celular mesmo Ela vai estar aqui Aí se você quiser voltar Aperta aqui Tá aí, né? Voltou Aí se você quiser Você vai ali Vai pro Arthur Fernandes E aperta nosso Fernandes Aí vai entrar no perfil do Arthur E entra Muito bem Tá vendo como é inteligente? Toque no canal da Toque no canal da Ju Juliana Tem canal também Você tem? Tenho Boa Boa Boa